Música 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 Poxa, mas não tem ninguém aqui. Para de mexer o saco seus cachorros. Eu vou dormir. Música 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 Vamos lá! Vitória do céu De volta a ver Quando mora em cima Todo Meu carinho Te apresentou o vagabundo Oi, meu filho, só o dia Quando morro só na cara Vem cá bater na vida Minha copia é todo E na vaga Oi, meu filho, só o dia Quando morro só na cara Vem cá bater na vida Minha copia é todo E na vaga Toda vez, toda vez, toda vez Toda vez, toda vez Toda vez Pode atirar, só Vai A Tchau.